O nosso palestrante da noite, o senhor Velocino Camargo, ele trabalha no Casa Espírita, ele é vice-presidente da Sociedade Espírita Camila da Luz. Ele é um grande professor de passagem para o São Paulo, vai nos trazer uma palestra hoje com o tema Felicidade Espiritual. Ele também é palestrante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Uma palavra sobre o senhor. Uma boa noite. Uma boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Quero trazer aqui meu abate na terra, os trabalhadores da Sociedade Camila da Luz. E agradecer com muito carinho, com muito emoção, o convite que nos foi feito para esta casa, a pessoa amada, a Dona Helena Galvez, que é o Sr. Galvez. A quem aprendemos a cultivar esta amizade em momentos de muito afeto, naquelas oportunidades que tivemos, só duas, por enquanto, mas foram imensas. Hoje tivemos a felicidade de estar com a Dona Helena Galvez, debatendo, estudando a Doutrina Espírita e tratar. E aqui esta noite, me proponho também, junto a vocês, refletirmos sobre esta questão da felicidade. E buscarmos, dentro das linhas da Doutrina Espírita, das informações dos Espíritos, o que tem a Doutrina a nos oferecer, com relação a este assunto que nos toca sempre em mundo, que é o assunto da felicidade. Tem alguns autores, até mesmo aqueles que fazem já um estudo sobre a felicidade, que detamanham o fato das pessoas comentarem, falarem, escreverem sobre a felicidade, elas vão perdendo um pouco de sentido. E até mesmo a noção que elas têm de felicidade, elas são noções completamente diferentes para a pessoa, de pessoa para pessoa. Se nós fizermos uma enquete aqui, lançarmos alguns questionários, as respostas sairão diferentes. Isto é sinal que também nós não temos uma certa concepção, um ânimo, uma compreensão comum daquilo que vem a ser felicidade. Tanto que este próprio tema, a felicidade, começou a ser abordado pelos filósofos da Antiguidade. Século V, VI, aproximadamente, de Cristo, foram aqueles que primeiro se preocuparam sobre esta questão da felicidade, que vem a ser a felicidade. Este tema só passou para o campo, para o âmbito da psicologia, da sociologia, muito mais recente, muito mais perto da nossa história atual. No passado, no passado era campo de investigação dos filósofos. O arquiteto de viver, para ele, a felicidade era um corpo santo. A saúde representava aquilo que o homem poderia aspirar de melhor, em termos de felicidade. Porque o corpo dava também a mal ao espírito, quase tranquilidade. Se tivesse um corpo santo de doenças, santo de infernidades, ele teria capacidade para a sua mente a ampliar-se. Nós vamos encontrar, depois de o Carlos I, nós vamos encontrar Platão, que já faz uma concepção um pouco diferente. Para Platão, a felicidade é do homem recuir todos aquilo que seriam os requisitos de comportamento ético e moral para a sociedade. Se o homem agisse dentro do campo da moral, ele seria um homem feliz. A felicidade seria incompatível com qualquer comportamento amoral ou imoral. Então, a moralidade fazia parte dentro dessa concepção filosófica de felicidade. Tanto que, se nós formos analisar a moral e a ética, do que falamos muito hoje, é um comportamento na realidade que nós contamos no termo. A ética é uma escolha racional do homem sobre uma forma de comportamento que vai nos trazer a harmonia de convivência. Quando a gente opta por ter um comportamento ético, é porque a gente está dizendo o seguinte, eu adotando esse comportamento, nós vamos ter um relacionamento harmônico entre nós. Logo, é preciso observar certas regras de convivência. E essas regras de convivência, elas estão no corpo norte, alguém que agiria com amor. Alguém que tivesse amor o suficiente em uma determinada situação, agiria de que forma? Esta, então, é a forma buscada pela ética. Tanto que nós podemos analisar que a ética pode ser, quando ela se desenvolve o que se dá, é a ética da gratidão. Quando a gente é grato a alguém, quando a gente tem compaixão por alguém, nós doamos alguma coisa nossa para essa pessoa. Quando a gente está tomado pelo sentimento de compaixão, nós doamos alguma coisa nossa, que seja a nossa atenção, que seja o nosso abraço, que seja algo do nosso patrimônio. Agora, quando alguém doa, é sinal de que antes ele fez uma escolha de doar. Talvez ele, no fundo, não queira doar. Mas, diante de uma determinada situação, ele opta por fazer dessa forma, porque ele vê que esse é um comportamento ético. Então, vejam, ética é uma escolha nossa, porque a gente poderia agir de uma forma diferente. Mas, a gente escolhe agir com ética, porque queremos uma relação harmônica na sociedade. A tolerância também é uma virtude ética. Porque, quando a gente aceita a posição de alguém, a visão de alguém, o gosto de alguém, que é diferente do nosso, e convivemos de forma harmônica, é porque nós aceitamos a estar próximo daquela pessoa, independente da forma dela pensar, da forma dela agir, das escolhas e vontades. E isso é uma escolha ética nossa, porque a gente poderia olhar para aquela pessoa, e razão do gosto do que ela tem, e eu não quero ficar com ela. Eu vou me ausentar, eu vou me afastar, vou me isolar dessa pessoa. Mas, se a gente escolhe, independente, de uma forma diversa, de pensar em ver um da nossa, e escolhemos ficar juntos, é porque nós fizemos uma escolha ética, pela tolerância. E isso é escolha ainda nossa. Por quê? Porque aquele Espírito que efetivamente ama, esse não tem a opção de isolar-se. Esse não tem a opção diversa, que seja aquela expressa pela compaixão, ele não pensa em não ser tolerante, é natural, é da sua natureza, ele ama, então ele age dessa forma. Agora, ética não, nós escolhemos. Logo, quem tem uma atitude ética, só pela atitude a gente não sabe, se aquela pessoa está agindo por ética, ou efetivamente por amor. Só mesmo ela pode dizer para si, se foi uma escolha baseada na moral. Então, imagino vocês, duas pessoas, que têm postos musicais diferentes, mas que gostam de estar junto, dois namorados. E, de repente, a namorada gosta de música sertaneja, e o namorado gosta de música clássica, tocou até em filarônicas, vai ter dificuldade, eles vão viver. Imagina ainda quando a namorada chegar para eles e dizer o seguinte, meu bem, olha, dois maiores cantores do sertanejo musical vão estar presentes, isso jamais vai acontecer na vida. Luan Santana vai estar junto com Michel Pelopo, já imaginou que coisa bonita é isso? Juntar esses dois grandes expoentes da música sertaneja, no mesmo palco, no mesmo show, vamos comigo. E ele é na música clássica de outra área, mas se ele gosta dela, ele vai pensar, não, eu vou ser tolerante. Ele vai fazer uma escolha ética, que é uma escolha de convivência. Porque amanhã depois, ela talvez acenda o convite de ir com ele assistir a filarônica de São Paulo, enfim, uma música clássica, é uma questão de escolha ética, e às vezes ainda, quando a gente está apaixonado, a gente faz coisas que até Deus duvida. Se ela ainda pedir para ele comprar os ingressos, para assistir Michel Pelopo e Luan Santana, passar seis horas de baixo com o sol maus gigante, ele é capaz de ir. Eu me lembro, falando com a minha irmã, um tempo atrás, ela dizia assim, meu filho, olha, o teu sobrinho, o filho dela, tá, encontrou a primeira namoradinha, tá, apaixonado. Tu sabe que ele tem feito coisas que eu tenho me preocupado se ele está realmente na sua sanidade mental, mas ele está lavando louça, quando ela dá aqui, e eles inventam de fazer alguma jantinha, um prato, e às vezes ele lava a louça, eu jamais vi ele pegando tanto de prato, não sei como é que ele consegue esfregar o prato, o copo, mas ele está aprendendo, maravilhoso, veja só o que faz o amor. Então, são escolhas que nós fazemos, escolhas étnicas. E Platão dizia isso, quando nós lutamos por agir no campo da moral, nós temos felicidade. Já Aristóteles conseguiu perceber que a felicidade tinha graus. pessoas no máximo no grau de felicidade, e no grau de felicidade ainda a desejar. Tanto que Aristóteles foi daquele filólogo, dos dedos, dos filóscos, aquele que fez um estudo sobre a evolução dos animais, e ele estabeleceu uma escala de evolução do peixe ao homem. Então, na cabeça de Aristóteles, o estudo tinha uma escala, em termos de felicidade, também mais cara. e a máxima felicidade, ele chamava desta felicidade voltada àqueles que cumpriam a ética, cumpriam a moral. Depois nós fomos passar pelo período da escolar, a idade média, em que, naquela época, entendiam principalmente os teólogos que a felicidade estava ligada ao estado de beatitude, do Espírito que também agia de acordo com as leis de Deus. somente na época das ciências propriamente ditas, em que o materialismo e a ciência tradicional do pessoal conquiam os seus laços com a religião, nós vamos encontrar, então, os filósofos, naquela época, como Kant, chegavam a dizer que a felicidade era impossível para o nosso mundo. Nós chegamos a encontrar, então, um período de pessimismo que a felicidade era impossível de ser alcançada porque eles entendiam a felicidade no fato de nós alcançarmos às pessoas tudo aquilo de que elas necessitam. E um estado organizado, um país organizado, jamais poderia alcançar a todos os seus cidadãos tudo aquilo de que eles necessitam. Um estado patriarcal, não tem como esse estado atender a todas as necessidades e ao que Kant dizia que era impossível nós termos felicidade plena, porque a felicidade plena, na visão do Espírito era esse espírito gozado de tudo aquilo que lhe seria útil na vida. Schopenhauer era o mais pessimista de todos eles. Ele chegava a dizer que felicidade mesmo não se encontrava. O que poderia existir era um certo perigo de apaciguamento das nossas ansiedades, mas que esse período seria seguido a outro período de tormento. Então a nossa vida seria tormento, dificuldade, sofrimento, um cerco e água, a gente respira, mais sofrimento, mais dificuldade e mais dor. E tem pessoas que muitas vezes são tocadas por esse pensamento e acham que a vida nossa deve ser toda ela de dificuldade. Quando alguma coisa boa está acontecendo, até a pessoa se assurda, mas será que está acontecendo isso comigo mesmo? Será que as coisas vão ficar boas? Não, mas vai piorar. Não pode ser assim. E a gente vai se limitando nesse pensamento desse uso. Esses são, na realidade, o pensamento que essa filosofia vai nos trazer até os dias de hoje. Tanto que essa forma de pensar, de alcançar aos homens, de refluir tudo aquilo que essa vida pode nos dar, levou uma revista que faz um estudo de psicologia social a acompanhar um grupo de pessoas durante algum tempo. E a pergunta que fizeram a esse grupo era o seguinte, selecionaram de um grupo muito grande de pessoas aquelas que se autodecaravam felizes. Então, pegaram um grupo expressivo e acompanharam essas pessoas ao longo dos anos. qual foi a conclusão que eles chegaram para eu publicar essa pesquisa da Europa e diz o seguinte, que essas pessoas, esse grupo que eles acompanharam, com o tempo mostraram uma redução do seu tempo de vida. Aquele grupo que se autodeclarava felizes, que se autodeclarava felizes tinham um tempo de vida menor do que aqueles que não se declaravam felizes. Foi uma surpresa. Mas como é que aquele que diz que é feliz, ele morre antes do que o outro que não se declara feliz. E aí eles foram observados. É porque essas pessoas que se autodeclaravam felizes, eram pessoas que se colocavam em posições de risco para sua saúde. Eram aqueles que, porque tinham condições de acesso a todos os bens de consumo e nisso eles encaravam a felicidade, que eles comiam mais do que os outros, que bebiam mais do que os outros, que se drogavam mais do que os outros e que se preocupavam então muito menos consigo mesmo do ponto de vista da saúde física e espiritual. Então, se colocavam em situações de risco. E se a gente observar entre nós, quantos de nós às vezes ainda não vai atrás de uma busca, de uma felicidade desta natureza. Se a gente perguntar para as pessoas, ah, não gostaria de ganhar na mega-sena sozinho é o sonho da grande maioria de nós. Se eu vou ganhar na mega-sena sozinho, que maravilha, eu vou poder fazer aquilo que eu não fiz a vida toda. No dia seguinte, já vou dar adeus para o meu padrão, ele não vai me ver nunca mais, eu agora vou viajar, vou ganhar o mundo, vou aproveitar. Daqui a pouco, a pessoa está aqui em São Paulo, não, o que me custa pegar um avião aqui, vou jantar em Paris, olha que chique, eu não vai lá, eu tenho, eu posso, estou podendo, vai a Paris, janta, viaja pela Europa, nós sem nos darmos conta, vamos nos colocando em situação de risco, a gente vai comendo mais, vai bebendo mais, vai relaxando do ponto de vista da leitura, da evolução espiritual, dos valores do Espírito e quando a gente vê, nós estamos abreviando esta nossa existência. é por isso que a gente não ganha na minha cena, nós somos sorteados sem saber, porque é o contrário, mas o raciocínio é o contrário, a gente recebe a data para não ser sorteados, porque daí a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que crescer, é desta forma, mas ainda há entre nós, aqueles que fazem ideias sobre a felicidade diferente, alguns podem até fazer receitas da felicidade, mas nessa visão, alguns dizem assim, não, para ser feliz, eu tenho que ter dinheiro, porque não me vem com esse papo de que a gente pode ser feliz sem ter dinheiro, não pode, e mesmo que a gente argumente, não, mas tu não conheces uma frase que é comum que dinheiro não traz felicidade, a pessoa diz, não, mas eu tenho resposta para isso, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, tem condições de mandar buscar, e outros talvez vivendo um certo tempo vão se dar conta que só o dinheiro ainda não é possível, aí eles vão dizer o seguinte, não, é verdade, precisa de muito dinheiro para ser feliz, mas também a gente precisa ser bonito, porque que adianta ter muito dinheiro e ser feliz, e ninguém vai querer gastar isso também com a gente, então a gente ter dinheiro tem que ser bonito também, e a gente vai se moldando a esta plástica social, puxa dali, tira dali, avisa de lá, e tal, então esse é o padrão de beleza, que eu preciso para eu ser feliz, ser que nem essa pessoa aqui que aparece na capa, e é vista, aparece nessa outra, viajando, está sempre alegre, olha, é o cara da felicidade, essa pessoa rica, chique, bonita, olha só a felicidade está por aí, e aí talvez aqueles mais escolar, não adianta ter só dinheiro, não adianta ser bonito também, é preciso ter dinheiro, é preciso ser bonito, é preciso ter saúde, porque se a gente for bonito, ter dinheiro, não ter saúde, o que adianta, nós vamos gastar aquele dinheiro aonde? com planos de saúde, com médicos, e é interessante, o Dr. Cobra, diz o seguinte, planos de saúde, algo muito interessante, que a gente adquire um plano de saúde, está lá, plano de saúde, te dá direito a 15 dias de UTI, topografia, computadorizada, quimioterapia, e não sei o que, então, é plano de doença isso, não é plano de saúde, nós temos direito a um quarto privativo, cirurgiões, sei lá, do mundo, plano de doença, isso é plano de saúde, então, a gente está plantando requisitos para a felicidade, ter dinheiro, ser bonito, ter saúde, e de repente, a gente vai ajudando tudo isso, e tem pessoas que não têm aquilo que a gente acha que é requisito para a felicidade, dinheiro, beleza, saúde, mas são pessoas extremamente, 500, são pessoas que não têm o acolhimento do próximo, não têm uma família para agasalhar suas intenções, estar junto com ela, compartilhar seus desejos, suas saudades, e sofrer também, aonde está a felicidade? Nós vamos perceber, então, que a felicidade, é um indício, ela não está fora de nós, porque tudo isso que nós estávamos falando, estava fora de nós, o dinheiro, a beleza, o máximo que é que o modifico, a saúde, mas internamente, fora do corpo, aonde está a felicidade? Porque não está em nenhuma dessas situações, então, ela não está fora, a felicidade, ela está dentro, a felicidade, então, não é um ponto de chegada, mas é a forma como nós viajamos, e a forma como nós estamos encarando o espaço, que nós estamos acomodados na vida, e a vida está percorrendo, como é que eu estou observando tudo isso que está acontecendo à minha volta, a paisagem que se modifica, as pessoas que vão e voltam, como é que eu estou observando tudo isso? é a maneira como eu me encaixo nesse processo de transformação, é a forma de viajar, não é o ponto de chegada, a minha felicidade não é voltar à corpo alegre, não é ir depois para não sei aonde, não é para tal lugar, não é o ponto de chegada, mas é a forma como nós estamos viajando, a forma como eu estou aqui agora com vocês, a forma como estarei amanhã no Rio Grande do Sul, e cada um de nós, dentro das nossas atividades profissionais, dentro dos nossos hobbies e afazeres, é a forma como nós viajamos, e ali nós vamos encontrar a Deutrina Espírita, o ponto nefrálgico dessa questão da felicidade, está lá no capítulo 7, e tem 6 do Evangelho do Espiritismo, bem-aventurados os pobres de esse livro, quantas vezes, talvez nós, tenhamos lançado os nossos olhos, sobre esse capítulo, lembre-se o capítulo, mas está lá direto, a espiritualidade é clara, vamos dizer, é requisito, essencial para a felicidade, tem uma palavra, gente, é uma palavra só, que barbada é isso, uma coisa, algo que a espiritualidade nos diz, para ser feliz, é essencial, isso, mais nada, ah, não é ter dinheiro, não é ter saúde, não é ser bonita, é uma palavra só, talvez vocês estão me olhando assim, é que não vai falar, logo, se eu vim lá, de Porto Alegre, no Porto Corante, vai fazer, eu chegar em casa, abrir o Evangelho, dá para o 7, que tem 6 para ver, não, vamos adiantar, é requisito, essencial para a felicidade, a humildade, é requisito, essencial para a felicidade, a humildade, é isso, é isso, veja, não está fora de nós, está dentro de nós, se eu tiver humildade, eu vou procurar, entender e compreender, as leis de Deus, e aquilo que está, na minha vida, acontecendo, é aquilo que eu preciso, para desenvolver, exercitar a minha humildade, e ser, feliz, olha que maravilha, logo, por isso que não existe, receita de felicidade, igual para todos, da gente fazer um manual, dizer, para não ser feliz, fazer isso, fazer isso, fazer isso, não é, por quê? porque como fala, de humildade, humildade é uma virtude, que a gente vai conquistando, e nós vamos ter que fazer, exercícios diferentes, porque cada um de nós, está em uma determinada situação, de consciência espiritual, e os exercícios, são diferentes, para cada um de nós, logo, cada um de nós, na existência atual, tem a chave, no desenho, que nós precisamos, o desenho, da minha chave, de felicidade, diferente, do desenho, da chave, de felicidade, da neta, e de cada um de vocês, porque nós, precisamos, de determinado exercício, na vida, para, compreendermos, a humildade, na nossa existência, logo, para alguns, a humildade, será, passar, pela dificuldade, financeira, porque ele precisa, se harmonizar, com relação, ao uso, da importância, dos valores, e a felicidade, para ele, é passar, por esse exercício, por essa experimentação, para outros, olha, não sou tão bonito, como eu gostaria, só se eu fosse, um Rinaldo Janeguini, mas eu estaria muito bem, pois é, mas não é verdadeiro, desse jeito, feio, nessa situação, porque, a beleza de mais, talvez, te deu, uma raspeira, do passado, e agora, tu precisa olhar, e exercitar, outras belezas, da vida, então, eu tenho, a minha chave, o desenho, da minha chave, porque, eu tenho, que entender, que esse processo, é um processo, que Deus, é tão sábio, bom, que deu, a chave, com o desenho, que nós precisamos, com mais cabelo, com menos cabelo, mais escurinho, mais clarinho, mais bonitinho, menos bonitinho, é o jeito, que nós precisamos, para ser feliz, é este exercício, e a gente, observa, que tem pessoas, que conseguem, dar esse, aquilo que a gente chama, desse lugar, de entender isso, e que, inobstante, as dificuldades, da vida, vão criando, um exercício, de harmonia, com a existência, vão sendo, pessoas, que não dão, muito valor, a coisas, que na realidade, merecem, um valor pequeno, teve uma educadora, americana, que ela, era negra, morava no sul, dos Estados Unidos, naquele período, de racismo, muito grande, ela, conseguiu estudar, e se formar, professora, graça, graças, aos amigos, e ela, depois de formada, ela dava aula, mas ela, não conseguiu, na aula, nenhuma escola, ninguém contratou ela, por causa da cor, então, ela dava aula, de reforço escolar, para crianças, gratuitas, no terreno, maldito, perto da casa dela, ela pegava, caixas, de cebola, de maçã, fazia, a cadeira, a mesa, das crianças, e trabalhava, com elas ali, dando reforço escolar, quando ela, descobriu, mas era uma pessoa, muito destemida, muito corajosa, quando ela, descobriu, que, de fora, ia passar na cidade dela, mandando uma carta, para ele, doutor, fora, eu quero me encontrar, eu sou uma educadora, o senhor vai me ajudar, a construir a minha escola, e tal, falou muito, da escola dela, e aí, de fora, ele escondeu, para ela, não me preocupe, de a tal, vou estar aí, na sua cidade, para me encontrar, no hotel tal, e ela, foi para lá, tocou a melhor roupa, que ela tinha, quando ela, entrou na recepção, do hotel, disse que queria, uma entrevista, com o doutor, ele fora, recepcionista do hotel, e não deixou ela entrar, então, a escola não pode entrar, por que? desconfessou, mas na realidade, ela era negra, e não deixou ela subir, e ela saiu, não se fez derrogada, olhou pelo lado de fora, tinha umas escadas, aquelas escadas, alguns prédios antigos, dos Estados Unidos, subiu, porque ela sabia, o quarto que ele estava, pulou a janela de lá, bateu na porta, o quarto dele, e atendeu o mordomo, quando o mordomo, atendeu, ela sentou um senhor, que eu vim aqui, falar com o doutor, ele fora, e ele ouviu lá, ele ouviu lá de dentro, não, deixa de entrar, quando ela entrou, e se apresentou para ele, o doutor Foro, ouviu para ela, e disse assim, mas eu não sabia, que a senhora era negra, e olha o que ela respondeu, mas não totalmente negra, duvido alguém, que tenha olhos, mais fundo do olho, mais caros meus, e dentes mais altos, daqueles que são meus, e aí o doutor Foro, sorriu para ela, e disse, é verdade, que ele está acima, dessas pequenas, pequenas questões humanas, merecem ser ouvida, e eu quero te ouvir, e ouvir o real, só eu vim aqui, para o senhor ajudar, eu vim à escola, e tal, muito bem, então tu me leve, até a sua escola, e saímos dois, quando estava descendo, no hotel, lá depois, se crudou no braço, e disse, agora eu vou a desforra, passou pelo recepcionista, do hotel, de braços dado, para o doutor Foro, e sorriu para o recepcionista, entrou no carro, para o doutor Foro, andar pela cidade, e pedir, onde é que é a tua escola, ando por aqui, e tal, e apontou, lá, naquele terreiro, mas não tem escola nenhuma, lá, esse é um mero detalhe, do hotel Foro, na realidade, o que é que o senhor tiver, é a escola, que está aqui, e põe lá, é isso que eu quero, mas tu não tem jeito mesmo, passou a dorar, de ela ver, se encantou, com os projetos dela, e deixou, 30 mil dólares, para ela, foi a primeira, escola que ela fez, uma renda de escola nos Estados Unidos, na segunda grande guerra mundial, o presidente presidente, Fernando Roosevelt, acabou portando as verbas, de muitas escolas, e as escolas dela, também, teriam as verbas portadas, ela foi pedir uma audiência, e não é o presidente, ela já era, muito conhecida, naquela época, chegou até lá, e disse assim, doutor Roosevelt, não vai portar as verbas, das minhas escolas, ele olhou para ela, mas a senhora sabe, com quem, a senhora está falando, eu sou o presidente dos Estados Unidos, e ela disse, o senhor sabe, com quem, o senhor está falando, das minhas mãos, tem um sei quantos mil votos, para ele, e aí, foram das únicas escolas, que não foram portadas as verbas, com o desistido para mim, porque nós vamos encontrar, pessoas assim, destemidas, a felicidade, é um exercício, da humildade, nós estamos de acordo, com as leis, da natureza, então, pessoas que estão acima, dessas pessoas pequenas, de cor, de beleza, de dinheiro, de posição social, isso é pequeno, quando a gente consegue, transceder a isso, a gente rir, das situações, que para outros, é muito grave, tinha um pai, de uma amiga minha, disse o seguinte, pelo senhor, sabe que depois, dos 80 anos de idade, quando a gente encontra, algum amigo, ou amiga dessa idade, a forma de tratamento, de se complementar, é diferente, eu digo, eu não sabia, a terra, quando a gente encontra, uma pessoa dessa idade, a gente não diz mais, oi fulano, como é que vai, eu digo não, é diferente, a gente diz assim, oi fulano, onde é que dói, porque depois, dessa idade, amigo, é dor aqui, é no ciático, é no ciúme, e tu já percebeu, a gente está sempre, com um caderninho, de médico, de braço do braço, e diz, olha, eu tenho um cardiologista, que é lá aqui, ele diz assim, até a gente vai estudando, aquilo que é interesse, em nós, quando a gente é muito jovem, e a gente encontra um amigo, a gente diz assim, olha, eu agora estou namorando, uma moça, que é a coisa mais linda, é uma miss, quando a gente está lá, com 50 anos de idade, se encontra os amigos, olha, eu conheço um restaurante, que é fantástico, e aí, quando você se depreendo, ou em preto, olha, esse, geriatra, é excelente, vai mudando, e ele falava, isso, e ele ia, brincava, é porque é assim, a gente precisa, isso é um exercício, na prática, da humildade, não dá tanta importância, porque não merece, essa importância toda, mas para isso, a gente precisa fazer, esse exercício, tem um outro colega, meu, do serviço, logo, que nos conhecemos, ele morava longe, tinha que pegar duas conduções, era de uma família pobre, ele vinha de uma família pobre, ele diz assim, o venocínio, eu vou fazer as minhas economias, eu vou colocar dinheiro na poupança, um dia eu vou comprar um carro, eu vou vir de carro, para cá, e os anos se passaram, eu esqueci daquela história, chegou um determinado tempo, ele disse para mim assim, venocínio, comprei o meu carro, eu disse, mas que maravilha, e eu lembrei, está aqui o que ele havia medido, há muito tempo atrás, durante todo esse tempo, economizando, ter comprado um carro, muito bom, pelo tempo dele, que carro é esse, que comprasse, esse venocínio, eu comprei um Fiat CD, fez um sorriso, e eu fiquei, preocupado, de Fiat CD, que carro é esse, mas eu não quis pagar, vale, no início, ali e tal, me lembrei, que aquela era uma época, que o Fernando Polo, de Mello, abria, havia aberto, o nosso capital interno, com os carros de fora, e carros importados, e bons, naquela época, tinha um final CD, tinha Vectra CD, Ômega CD, e eu pensei, esse Fiat CD, deve ser um desses Fiat, importados, vem direto da Farta, lá da Itália, alguma coisa assim, mas não me via o modelo, na cabeça, aí eu perguntei, meu amigo, que Fiat CD é esse, pelo Cine, é um Fiat CD, esmanchando, o que tu não pode imaginar, parece carro italiano, tem massa, por tudo, falava, que me dava risada, olha, eu saí, fui na peresquina, já perdi uma volta, desapareceu, foi ao mundo, depois perdi o volante, eu estou ouvindo, um carro, um dia, eu cheguei com ele inteiro, aqui no serviço, contava, me dava risada, via dessa situação, porque isso era muito pequeno, mas só quem consegue, ter essa noção, da vida, porque as vezes, a gente não consegue ter noção, de que a gente tem, todo o aparato, para ser feliz, e a gente as vezes, acaba reclamando, e pede mais, para Deus, e pede mais, para Deus, e as vezes, Deus, para não nos fazer, aquele adolescente, me dando, que está sempre reclamando, de tudo, e que não vai nos levar nada, o que ele muitas vezes, pode fazer, é nos tirar uma, que outra coisinha, para a gente estar com um louco, dava bom, e eu estava reclamando, então, são maneiras, de nos aleatar, porque a gente, está sempre reclamando, os anos estão passando, as tecnologias estão aí, a nossa vida, está mais cômoda, nos nossos lares, do que era no passado, e a gente está reclamando, e um colega meu, perguntando para o pai deles, assim, vem cá pai, hoje, será que a gente pode ser, um pouco mais perdido, do que nós éramos no passado, pelo menos, com esses avanços, da tecnologia, e diz, olha, vou te contar, o caso, só que aconteceu comigo, que tira tuas conclusões, tu sabes que eu morava, em Cruzilhada do Sul, e é uma cidade, que fica distante, de Porto Alegre, aproximadamente, uns 300, 350 quilômetros, eventualmente, nós tínhamos que ir, a Porto Alegre, porque nós morávamos, no interior, de Cruzilhada, e quando íamos, a Porto Alegre, para comprar algo, que a gente não encontrava, na cidade, que só tinha, na cidade grande, em Porto Alegre, a gente também, não tinha dinheiro, para ir de ônibus, eu tinha que ir a cavalo, a Porto Alegre, então, o pai fazia, uma lista de coisas, para comprar, porque eu só ia, buscar em Porto Alegre, e ia a cavalo, até lá, e uma dessas vezes, eu fui a cavalo, a gente passava, dois dias, cavalgando, chegava lá, encontrava, no pitandeiro, a pessoa que vai nos atender, no bancário, no secos molhados, e quando eu chegava lá, já conhecia a pessoa, às vezes, os avanços me convidavam, para sentar, mas depois de dois anos, acima do novo cavalo, que a gente não queria, era sentar, mas enfim, a gente comprava, o que tinha que encontrar, e nessa ocasião, eu comprei, quando eu estou saindo, eu não encontro, o meu cavalo lá fora, entrei lá, para dentro de novo, não, deve ser uma miragem, deixa eu tomar uma água, um café, fui lá para fora, de novo, e não dá para o cavalo, entrei, perguntei para o dono, do estabelecimento, eu falei, ah, tu não lembra, eu cheguei de cavalo, a cavalo, eu tinha falado, chegasse, eu não deixei o cavalo, amarrado lá fora, deixou, mas não encontrei, ele não pode, saíram as dores, não estava, já estava fazendo, o furto de cavalo, se for o colega, já vai fazer, desapareceu, o cavalo do homem, ele está aqui, andando para o filho, imagina então, eu tinha que voltar, para o bolsinear, sem cavalo, mas mesmo assim, eu tinha duas alternativas, porque eu podia voltar, ia voltar caminhando, podia gastar um par de botas, ou um par de pés, e eu então, não quis gastar minhas botas, tirei as botas, botei ela, sobre o outro, e voltei descalço, inclusive, a área do sul, gastei um par de pés, aí, eu não confio, hoje está um pouquinho melhor, do que ontem, que o que eu acho, nós estamos sempre, reclamando, das situações, sempre reclamando, e isto é, porque nós não conseguimos, entender esse mecanismo, da lei divina, que nos coloca, nas condições, favoráveis, para desenvolvermos, este requisito, da felicidade, a nossa verdade, e talvez, se teremos dificuldades, para entender, o que seja ser humilde, a gente pode analisar, as características, da pessoa, que é orgulhosa, por quê? Porque o orgulho, e a humildade, não pode conviver, numa mesma pessoa, uma pessoa, que é humilde, não pode chegar, e dizer assim, eu me orgulho, de ser humilde, não pode, é uma coisa que não serve, não pode, se tem uma coisa, que eu me orgulho, é de ser humilde, não pode, então, orgulho e humildade, não podem conviver, então, se a gente olhar, quais são as características, da pessoa, predominantemente, orgulhosa, a gente vai ver, quanto mais orgulhoso, eu for, mais distante, eu estou da, felicidade, quanto menos, orgulhoso, eu for, mais próximo, eu estou da felicidade, e nós vamos encontrar, na revista, Reformador, em fevereiro, de 1997, um pequeno trecho, que fala das características, do ser, predominantemente, orgulhoso, primeiro, a primeira característica, amor próprio, muito acentuado, contraria-se, por pequenos motivos, aí a gente vai, começando a compreender, por que, aquela pessoa, extremamente orgulhosa, tem dificuldades, e felizes, porque, pequenos motivos, a contraria, se ela vai, pegar uma fila, ela fica contrariada, se ela vai lá, essa noite, eu fui lá, para o centro do Espírito, e eu assisti, uma palestra, já era nove, dez, para que você, não ia parar de falar, que meu Deus do céu, e ele não fala, e vem do sul, que algum estragarela, e vai, cantando em aflição, contraria-se, por pequenos, motivos, o orgulhoso, é aquele, que é o chato, de plantando, está sempre reclamando, de tudo, das pessoas, do governo, da fila, do calor, do frio, do trânsito, sempre de tudo, contraria-se, por pequenos, motivos, por que, que a gente, agora, tem, que alguém, que é extremamente, orgulhoso, não consegue, ser feliz, alguém, que reclama de tudo, a todo tempo, a toda hora, não consegue, ser feliz, e desta forma, o orgulhoso, não consegue, dar um elogio, sincero, a quem quer que seja, porque aquela pessoa, que convive, com o orgulhoso, vocês passarem, o Sebato, está sempre, tem que estar, pisando em ovos, né, se ela fizer, alguma coisa errada, o orgulhoso, vai ralhar, vai brigar, ele gosta das coisas, daquele jeito, café, daquela madeira, comida, daquela forma, pudim, daquele jeito, tem que ser assim, se não for assim, ele reclama, e quem está na foto, tem que estar se cuidando, de tudo, não fala alto demais, não fala baixo demais, não diz, né, demais, e cuida disso, e cuida da vida, o orgulhoso, papel, a gente vai pisando em ovos, dali a pouco, escapa alguma coisinha, durante o dia, para quê? Para ele lá, inflexível, cobrando, ele não consegue, dar um elogio, sincero, sabe o que você achou, da palestra, lá no fulano, começou agora, diz, ah, não vai com a mesa, eu contei, 522 meses, durante a palestra dele, credo, tudo isso, eu posso perceber, mas ele está começando, a gente tem que ser tolerante, não vai ser demais, mas sempre, mostrar o lado, negativo, se ele olhar no amigo, alguém, aponta um amigo, numa festa, numa cerimônia, diz, olha, o fulano, está bem vestido, ele vai dizer, mas tu já percebeu, a meia não está combinando, com as calças, ou se é uma mulher, ela vai olhar, uma outra amiga, talvez ela esteja, fazendo um pouco de sombra, sobre ela, vai perguntar assim, vem cá, qual é o seu nome, beleza que tu fosse, porque gostar, se não quer passar longe, está horrível, e lavou seus cabelos, com um, xampu de laranja, não, porque eu, porque está um bagaço, esse teu cabelo, e assim, não consegue, dar um elogio, a quem quer dizer, mas tem outra característica, do ser predominantemente orgulhoso, eu não posso passar, das 9h15, vocês vão ver, outra característica, reage exclusivamente, a quaisquer observações, ou críticas, de outras pessoas, em relação ao seu comportamento, orgulhoso, o orgulhoso, o orgulhoso, é extremamente, que, o orgulhoso, o orgulhoso, o orgulhoso, vai para cá, mas era para a gente, manter segredo, nesse apelido, mas a gente não sabe, porque isso acaba vazando, foi até a sala, dos professores, ele ficou sabendo lá, e teve uma manhã, de aula, depois do período, de feriado, que aí, a gente estava, alvareado mesmo, conversando bastante, e aí, começou a ralhar, todo mundo, e ele lembrou, que aquela era, a turma que tinha, botado o apelido dele, de pavio curto, aí ele chegou, parou, e disse assim, ah, vocês então, são a turma, que botou em mim, o apelido de pavio curto, e aí a gente caiu para trás, para todo mundo rodar, mas eu quero, que eu sou uma coisa, para vocês, eu não sou pavio curto, coisa nenhuma, são vocês, que acendem mal, o meu pavio, a gente já sentia, no estopinho, o pavio bom, mas a gente já sentia, no estopinho, não dava braço, então, aquele que é orgulhoso, reage, ele faz comentários, sobre os outros, criticam os outros, e tal, mas se vão fazer, de algo que ele faz, no comportamento dele, ele reage, exclusivamente, eu já estou terminando, e tal, e disse, outro ítimo, necessita ser o centro, das atenções, e fazer prevalecer, sempre as suas próprias ideias, orgulhoso, quer ser o centro, das atenções, as ideias dele, tem que prevalecer, todo mundo tem que perguntar, para ele, tem que fazer, se não perguntar, e para ele, fizer, vai ter problema, ele tem que ser, sempre as atenções, dá palpite em tudo, fala de tudo, cobra de todo mundo, as respostas, as opiniões dele, são as melhores, as verdadeiras, e aí a gente vai vendo, porque o orgulhoso, vai sendo isolado, naturalmente, porque ele não consegue, ser feliz, porque dessa forma, a gente não consegue, atrair as pessoas, a gente afasta as pessoas, daquela época, ele está reclamando, ninguém vem aqui em casa, tomar um chimarrão, lá no sul, ou um chá, ou uma Coca-Cola, conversar com menos, sim, ele monopoliza, ele sempre diz a verdade, ele não consegue, ouvir crítica de ninguém, uma observação de ninguém, as pessoas vão, e a última, diz o seguinte, o orgulhoso, não aceita a possibilidade, de seus erros, vocês já perceberam, que orgulhoso, não erra, ele sempre vota, no máximo, ele sempre vota, então, a gente vai imaginar, uma cena, que a gente tivesse, talvez, aqui saindo de São Paulo, vai para uma praia, ou seja, lá no sul de São Paulo, a família tem uma casa lá, inventa de um feriadão, ir para a praia, então, põe as coisas, dentro do carro, e desce, seja lá, quando eu ver, que for, eu não conheço direito, aqui no outro dia, mas, enfim, uma coisa que eu sei, que ele vai levar, muitas horas, nesse trânsito, porque está todo mundo, querendo fazer a mesma coisa, nesse feriadão, ele já quer abrir a casa, para o Natal, para o Ano Novo, vai para a família, quando eles estão, saindo de casa, eles fazem coisas, olha, não esqueçam da chave, vamos imaginar, que ele é um orgulhoso, e aí, estão descendo, quatro, cinco horas, de tráfico, até chegar em casa, cansado, suado, brigado, na viagem, cada pouco estão chegando, ele se volta para a mulher, e a chave, a gente abre logo essa casa, ela vai e começa, a mexer na bolsa, e mexe, e chega tudo para fora, e põe de volta, então agora, eu vou colocar em áudio alfabética, se fechar para você, depois do dedo babou, e vai em busca e tal, e não acha assim, meu Deus, eu esqueci a chave, se ele é um orgulhoso, e não admite a possibilidade dos erros, ele vai, se pula a chave, essa pobre mulher, esta noite, final de semana, todo, vai ser horrível, é ou não é? Agora, vamos imaginar, que essa família, tenha sucumbido, a essa, a hecatombe emocional, que esse casal, não se divorciou, que permaneceram juntos, e eram, sempre espiritual, tomaram paz, se harmonizaram, e agora, eles vão, de novo, fazer uma outra viagem dessa, para a praia, e aí, o esposo, esperou, olha, ele vai achar, mas não, dessa vez, não, dessa vez, tu vai ficar, tá, tu fica responsável, por lembrar da chave, ele vai dizer, não, pode deixar comigo, e parte do peito, meio doce, arrumam tudo, entram, mesmo engarrafamento, mesmo tempo, mesmo estresse, estão chegando lá, ele se volta, para ela, diz assim, meu bem, cadê a chave? vai ser, não, 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 dessa vez, a chave, tinha que lembrar, era tudo, lembra, que a gente combinou isso, é, 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 e aí, começa a bater, nos bolsos, que abre, porta, treca, que ainda não, tá, lida, era, como isso, me esqueci, mas também, vocês já atasalaram tanto, na hora de sair, vai, coloca isso, vai, tira aquilo, vai, tira aquilo, vai, ele passa, a responsabilidade, com maior facilidade, e quem sabe, ainda, ele vai, e quem sabe, Deus não escreve, certo, por minhas formas, não era, para a gente entrar, essa casa, está em multa, e ver, não tem cheio sobrando, vamos para um hotel, vai ser melhor, ele acha uma saída, nobre, boa, quando ele, comete o erro, mas não quando somos, então, por isso, a gente entende, que quando alguém, é muito orgulhoso, está longe, da felicidade, longe, é interessante, quando as vezes, a gente termina, de ler, essas características, do ser predominante, de gente orgulhoso, é comum, a gente ouvir, as vezes, as pessoas, mais velocinho, até parece, que não falou, que o meu esposo, ele não está aqui, mas é ele, não está escrito, Alfredo, em Márcio, não está ali, Alfredo, por citar o esposo, mas não está, Mariazinha, não está o nome dela, não é a fulana, não tem, não, geralmente, nunca estão, nas palestras, orgulhosas, estão sendo em casa, a gente tem que ver, evidentemente, esses entraves, que dificultam, a nossa felicidade, mas nós temos que perceber, que Deus, é tão bom, que Deus achava, que nós precisamos, com o desenho, que nós merecemos, para exercitarmos, a felicidade, e a vida, vai ser, aquilo que dela, nós, fizemos, as nossas escolhas, para encerrar, agora, definitivamente, tem um poema, um poema mexicano, Amado Nero, já desencadeou, e ele fez esse poema, analisando a vida, as escolhas, que ele havia feito, já estava chegando, no final da existência, ele diz assim, já bem perto, do bocaso, eu te bendico a vida, porque nunca me desto, esperanças bendidas, nem trabalhos injustos, nem bem merecido, porque veja o final, de minha longa jornada, minha sorte, foi por mim, mesmo traçada, se extrair, doces meios, ou felcas coisas, é porque as adocei, ou as fiz amargosas, quando eu plantei, doceiras, eu ponho, sempre rosas, de certo, aos meus ardores, seguirá o inverno, mas tudo me disseste, que mara, e eu fosse eterno, longas achei, confesso, minhas noites, de penas, mas em troca, tive alguma, santamente serenas, fui amado, afabou-me o sol, para que o mais, vida, nada me deves, vida, estou em paz, estejamos em paz, noites, agradecemos, 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 por ter uma alegre, uma festa, falando sobre a felicidade, já, antecipadamente, convidados, para uma próxima, oportunidade, muito obrigada, nós, nós vamos passar, então, para a segunda parte, do nosso trabalho, que são espaços, para ir aguardar, no seu lugar, e ficamos, meditando a minha, que nos faça, a tese de ensinar, Senhor Jesus, nós te agradecemos, mestre amigo, esses minutos, que tivemos, que pudessem, se prolongar, em nossa vida, de felicidade, eterna, porque se ela, não existe, Senhor, hoje, nós aprendemos, que podemos, ter através, da própria existência, no cultivo do mundo, Senhor e mestre, nós te agradecemos, os amigos, te agradecemos, tudo aquilo, que recebemos, dos outros, e te rogamos, Senhor, possamos, retribuir, mais e mais, na medida, naquilo, que recebemos, ser conosco, Senhor, neste aprendizado, maior, se somos felizes, que possamos, repartir, como o próximo, a felicidade, e se somos, Senhor, como na noite, de hoje, no aprendizado, queremos repartir, os talentos, que recebemos, para alguém, que possa, aproveitá-los, mestre Jesus, nós te agradecemos, mais uma vez, a bênção, dos amigos, a bênção, da noite, de hoje, e que rogamos, possamos, tê-los, hoje, agora, isso.